Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Eu vou te mostrar aqui dentro da minha conta, aqui na minha conta pessoal, aqui no meu computador como é que eu faço isso, mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz para chegar nesse nível. Tudo eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Vamos ali olhar? Eu faço muito análise de trailer, tá? Análise de trailer. E eu tenho uma tela boa em casa, mas é uma tela de computador. Eu vi você indignado com o trailer do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho? Não era você falando? Ah não, não era o trailer, era o marketing do Doutor Estranho. Era o marketing do Doutor Estranho, porque a Marvel lançou um spoiler do seu próprio filme Faltando Um Dia. do lançamento. Falei, porra, velho, me espera, caralho, entendeu? Me espera. Como é que não era para você, né? Não importa, a gente é impactado. Porque hoje a ditadura que a gente vive é do algoritmo. O algoritmo, ele fala assim, esse cara gosta de Marvel. Eu vou mostrar para ele. Ah, o que a Marvel está mostrando? Está mostrando outra coisa. Toma. Eu não queria ver isso. Aí eu tenho que parar de seguir as coisas. Só que, porra, eu sigo no dia a dia. Eu sigo no dia a dia, eu estou lá vendo Marvel. Não tem como fugir. Não tem como fugir, você vai tomar o spoiler na cara. Não tem como fugir. Eu assisto, eu sou viciado no UFC. Quando eu quero ver uma luta, às vezes eu não estou naquele momento que eu tenho um show de noite. Você tem que desconectar. Eu, modo avião. E isso aí? Minha família acha que eu morri. Durante quatro horas. Não dá para aguentar mais do que quatro horas, porque inevitavelmente a informação chega. Por causa das coisas que eu sigo, porque o algoritmo me entrega. Vai te entregar, ele vai colocar ali. E mesmo que você silencie, silencia o UFC, silencia o nome dos dois lutadores, silencia os cards, silencia tudo. Não tem, não tem. Vai aparecer no trending topic. Isso. E o trending topic você não tem como fugir. Vai. Ou um amigo que você nunca comentou, hoje resolve comentar. Aí aparece no teu Twitter. Você vai quebrar a cara. Mas fala para mim que você estava falando a questão do tic-tac. Por que você acha que funciona? Porque tem detalhes. Ele é visualmente caótico. Tem muito detalhe. E não importa o tamanho da tela. Em casa você tem um limite do que você enxerga de detalhe. É curioso. E eu percebi isso vendo trailers. Ele é muito caótico mesmo. É muito caótico. Agora o que você está falando é... Bom, começando pelo fato de que um esquilo está em 2D e outro em 3D. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é ousado. Isso é... Puta. Já tem de cara aí uma crítica. E os caras usam diversos métodos de animação no mesmo desenho. Porque ele vai representar um personagem que é um fruto de um momento da animação. Ele representa esse personagem até com frame rate diferente. Com resolução diferente. Tem a piada com os olhos mortos do 3D lá. Os caras estão válidas a estranheza. Pô, é brilhante. É. O filme é brilhante. Eu queria ter visto no cinema. Foda, é. Eu queria ter visto no cinema. É razão. Assim como tem filme... Você foi ver Top Gun Maverick? Eu falo... Não, ainda não. Ainda não. Mano... É legal, né? Puta que pariu. É, é. Top Gun Maverick. É o filme que te lembra dos porquês do... Por que que o cinema é foda. Por que que... Se você tivesse visto isso em casa, eu ia até falar... Caralho, que filme legal. Eu saí do cinema sem rumo. Sem rumo. Isso nunca me aconteceu em casa. Nada que eu assista em casa, eu falo assim... Nossa, agora eu vou pro banheiro, eu tô sem rumo. O banheiro tá ali. Por que que você fala isso? Porque... Adrenalina. Uma parada, sabe? Tipo... Caralho, velho. Então... Você já saiu do cinema alguma vez que parece que você não tá na tua pele. Você tá... O cinema, ele te transporta. Sai meio embebedado. Você sai meio... Pô, você sai até andando que nem o protagonista que você... Não é... Não é... Não dura muito, mas é um treco que... O cinema, ele engana a sua mente. Chegou no carro, na hora de pagar o estacionamento, você já volta ao real. Andando que o John Wayne, né? Tá ligado? Daí você vai pagar o estacionamento e volta ao real. Mas eu acho que o cinema tem alguma coisa, eu não sei o que é, que ele engana a sua mente, assim. Ele faz... Ele te transporta, de verdade. A TV, ela te entretém, mas ela não te transporta. Ela te... Ela passa o seu tempo ali de uma maneira muito... É... Tipo, pra você chegar em algo assim, você tem que estar muito envolvido. Tem que ser, assim, o final de temporada da sua série favorita da vida. Naquele momento acaba e você dá aquela afundada. É, é, é. Posso respirar novamente. Posso respirar novamente, dá aquela afundada, respira e tal. E você tem um... A experiência do cinema, ela... Se não, é uma mídia que já teria morrido, né? E, pelo contrário, as bilheterias, mesmo agora em final de pandemia, era algo surpreendente. Voltando tudo. As pessoas queriam muito voltar. Porque é isso. Existe esse... E a experiência do coletivo no cinema também. Então, tipo, um Top Gun Maverick da vida. Cara, o filme é aplaudido no final. A galera aplaude no final. E aí fica todo... Sabe, você se sente ali e fala assim, cara, é tipo jogo. Você assiste... Sabe, você vai ao... Você prefere assistir o Rock in Rio no Multishow ou tá lá na pista? É, é. Rock in Rio no Multishow podia tranquilamente estar no DVD daqui a dois anos. Nem precisa estar ao vivo pra assistir. É, não precisa estar ao vivo, entendeu? Tipo, você assiste e tal. Legal, você não pode ir. Você se conforma. Fala, cara, não pude ir. Não tenho grana, não sei o quê. Lá, lá, lá. Agenda não deu, não sei. Tem experiências que realmente são vivenciais, né? Assim, de realmente estar ali. E são coisas que eu só percebi, assim, de verdade, refletindo muito sobre isso. Nesses últimos anos trabalhando com experiência, trabalhando com evento. Quando você trabalha no evento e faz coisas e cria coisas e começa a pensar em resposta emocional do outro lado. Sabe, cara, como é que eu posso gerar o negócio aqui? Tipo, você tem que valorizar quem tá ali sentado na sua frente, né? Sei lá, imagino que seja a mesma coisa. Você vai fazer um stand-up. Sim, eu entendo o que você tá dizendo. E acho que eu deveria ter entendido isso mais cedo. Como as coisas foram acontecendo e muita gente foi indo me assistir. De um certo momento eu parei de entender que, puta, aquela menina botou aquela roupa pra vir me ver. E isso é um puta negócio. Hoje eu, depois de mais velho, eu consigo admirar cada um que sai de casa e paga um estacionamento pra me ver. Durante um tempo era meio parceiro. Escolheu te ver? Escolheu. Dentro desse universo de opções que ela tem, porque ela tem N streamings na casa dela, ela poderia ter ido ao cinema, o cara podia estar jogando um videogame ou sei lá. E pagou o estacionamento e tomou um banho e fez uma escova e aí foi lá me ver. Isso é um puta negócio. Então eu tenho que valorizar mesmo quem vai ver o teu evento, quem saiu de casa pra isso. E é isso. E é isso.